Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos Aqui é o Lord Jardim, voltei aqui com mais um vídeo Dessa vez eu vim aqui mostrar pra vocês a nova interface do LOL Que logo logo vai estar liberada diretamente pra todo mundo Isso daqui é só a fase beta do modo Que só vai estar disponível durante dois dias Acho que vai terminar amanhã, dia 12 E vamos aqui, quero mostrar aqui pra vocês Seleção de campeão Agora tipo que nem um amigo aqui me convidou Aí vou aparecer aqui tranquilo Aí aqui aparece todos os personagens que você tem E tal, aí você escolhe Deixa eu ver, nessa partida aqui eu vou de... A partida mesmo Vamos pegar o Lucien Aí aqui vai a posição que você vai querer ir pro Lucien Aí tem o top, mid e bot Tanto pra suporte quanto pra descer E a jungle Aí claro, rota inferior Aí aqui tem a classe Aí como sempre é tirador né Mas é... Isso daqui é um negócio maneiro Que quando um cara cria a sala Igual meu amigo me convidou e criou Ele vai colocar aqui os outros Eles fazem aqui com ele Olha lá ó Aqui ó, ele botou aqui Aí vai estar de início Qualquer classe Entendeu? Aí qualquer um Pode ser qualquer um É... Errei Qualquer um desse Qualquer atirador Pode ir qualquer um Aí ele botou aqui Rota superior no top Ele pode ser qualquer classe A pessoa que escolhe Tanto que agora O Lucien Foi um cara que entrou com o Lucien O lutador Entendeu? É... Mas se ele tivesse colocado Um tanque ali Não iria poder Entrar o Lucien O lutador E é mais ou menos assim Que nem Rota inferior Ele descreveu Suporte Porque Se você não Se você colocar qualquer É... Classe Vai vir Pode vir tanto É... ADC Um outro ADC Contra o suporte Então bota suporte Que você tá especificando E se ela Qualquer um Então é mais ou menos assim Que vai funcionar Esse modo de Seleção de campeão E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Eu tô sem microfone Tô gravando com microfone Do notebook Tanto que a qualidade Deve ter ruim Deve estar ruim E... Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Pra favoritar Não Like se curtiu Favorite Pra ajudar na divulgação É isso aí Abraço Fica com Deus Oi